Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus. Seu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Deixa eu ouvir Caratinga cantar mais alto, vai. Quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer. Ele sempre resolve, pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz a nuvem descer. Ele sempre resolve, seu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Deixa eu ouvir Caratinga... Existe um Deus no céu Que a letra é no papel Não, não dá pra imaginar Não dá pra comparar Semeador, semeador Ele faz o que ele quer Soberano e forte até Ganha a luta sem lutar Vence a luta e põe Cara, diga, sabe o nome dele Jeová, Deus de vida Jeová, Deus de paz Deus de glória Jeová, Deus de paz Vai mudar a sua história Hoje aqui, 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 aqui Quando Deus quer fazer Faz a nuvem descer Ele sempre resolve O céu preto é capaz Adora ele, adora ele, adora ele aqui Adora ele, adora ele, adora ele aqui Adora ele Já tem adora, adora ali Adora ele, adora ele, adora ele aqui Adora ele, adora ele aqui Adora ele Só quem tá acordado vai adorando aqui Eloi, eu já daí Um pouco de voz pra mim Ele é Deus verdadeiro Ele te amou Te levanta a decisão Eloi, eu já daí Adora ele, adora ele Adora o nome dele Faz a morte e vira Pra tudo tem Faz letinho Sabe que eu tô desconfiado Que aqui em Caratinga já tem Campeão Vencedor Deus dá asas Faz que eu vou Campeão Vencedor E essa fé? E paz do teu valor Quantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vem Campeão 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 Vem Campeão Teu valor 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 Adorar É o que sei Adorar É o que sei É o que sou É o que sei 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 No coral eu quero cantar Decorar que ele é santo, santo Dizendo que Jesus é santo, santo Da composição do céu Vai cantar Eu vou erguer o meu troféu Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé pra Prefiro andar em santidade A ver a face do meu doido E adorar na excêntia Ou você gostando ou não gostando? Ou você é crendo ou não crendo? Ou você é aceitando ou não aceitando? Fala pra alguém do lado, eu preciso te avisar Qualquer hora dessa O rei está voltando Eu só sei que o rei Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Aleluia E pra onde o rei vai nos levar? Esquece, irmão Mate, choro Tristece, dor Que dia? Nunca vai Nunca vai Mate, choro Tristece, dor É a primeira vez que eu tô vindo aqui em Caratinga Mas eu queria pedir só uma gentileza, se possível Se possível Posso pedir uma coisa? Pode ou não? Ou deixa quieto Só da glória Quem vai subir Faz silêncio Quem vai ficar aqui Só da glória Quem sobe, quem sobe, quem sobe, quem sobe Quem sobe, quem sobe, quem sobe Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá A presença, a presença, a presença, a presença Já tem presença de Papai Ale Só quem vai subir Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Aleluia, glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Só quem vai subir Então me ama Eu podia ser depressa. Eu sou depressivo, mas não sou. Podia andar triste, mas não ando. Jesus me levou em 21 países do mundo. E por que eu podia ser triste? Porque em cada lugar que eu chego, os pastores querem me mostrar as coisas. Cleiton. Olha que montanha bonita. Cleiton. Olha que prédio lindo. Cleiton, agora nós estamos passando em cima de uma ponte que já passou até em filme. Cleiton, olha esse túnel. Podia ser triste porque nunca vi o rosto da minha mãe. Podia ser triste porque nunca vi o rosto do meu pai. Não posso ver o rosto do pastor presidente dessa igreja. Conheço o pastor Jander já há alguns anos. Não pude olhar no seu rosto. Mas por que é que a tristeza não me atinge? É porque daqui a pouco. A trombeta vai tocar. Segura na mão de alguém se você puder, eu já estou acabando. Eu estou sentindo um negócio de Deus aqui em Caratinga esta noite. Diga para alguém que está perto de você. Diga, não desista não. Não para não. Porque está chegando a hora. Em que nós veremos de perto. Sabe quem? E é sua. Jesus. Eu, a prato é milhares. Olha lá. Olha o que Deus está fazendo lá. Olha o Jesus batizando com o Espírito Santo agora. Como é que é o nome dele, Caratinga? Iê. 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 Olha lá. Olha lá. Iê. Olha lá. Aê. Eu, aê. Eu, aê. 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 Música O Espírito de Deus disse a mim Cleiton Diga para minha noiva Que dentro de 40 segundos A nuvem da minha glória está descendo aqui Eu vou tomar a minha igreja esta noite O idioma da língua portuguesa vai desaparecendo E o idioma do céu vai tomando conta Eu vou tomar a minha glória está descendo aqui Há uma nuvem muito linda aqui meu presidente Há uma nuvem muito linda de Deus aqui Pastor Jande O Senhor vai pregar debaixo de uma nuvem muito linda Que Deus está me mostrando Eu vou parar de falar nesse microfone Porque o Espírito Santo Quer ouvir o som da igreja viva Cadê a igreja viva? Cadê a igreja viva? Cadê a igreja? SANTO 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 Digno de louvor. You are holy. Holy. Eu termino agora. Mas antes fique de dois em dois. Deus vai te direcionar. Dá um abraço em alguém. Só pare de orar por ele depois que Deus encher vocês dois. Tem profeta para Deus usar aqui. Tem profeta para Deus usar aqui. Tem ministérios nascendo no congresso de semeadores em Caratinga. Tem missão brotando no coração de gente aqui. É urgente. É urgente. Deus está brotando uma semente de missões no coração de gente aqui. Assim diz o Senhor. Glória. Glória. Tchau.